Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal Que Precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês uma sobremesa fácil e deliciosa. Pensa numa sobremesa top, galera. Uma sobremesa fácil de fazer é espuma gelada ou marido gelado, como alguns conhecem. Dá uma olhada só com o que ficou a nossa receita, galera. É muito deliciosa, cremosa e fácil de fazer. São três camadas deliciosas da nossa sobremesa. Então, se você gostar dessa receita, galera, já deixa o like, comenta aí embaixo que nós respondemos todos os comentários. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer essa sobremesa. Eu gostei! Vamos lá! Muito bem, amigos do YouTube, vamos iniciar aqui o nosso marido gelado. Então, nós vamos começar com a primeira camada, são três camadas. Na primeira camada, você vai colocar dentro de uma panela no fogo, uma caixa de leite condensado e duas xícaras de leite integral, tá certo? O leite você coloca um pouco, aí você joga duas colheres de amido de milho e aí você dá uma mexida, porque o amido de milho serve para não ficar as bolotas. Se você não quiser colocar o amido de milho, não tem problema, tá certo? Eu coloco para não ficar bolota. E aí você pode terminar de acrescentar essas duas xícaras de leite. Então, uma caixa de leite condensado de 395 gramas, duas xícaras de leite integral e três gemas de ovos. E aí, tudo que você vai precisar fazer agora é mexer. Vai mexendo sem parar, em fogo médio, até que engrosse. Tá vendo, galera? Já engrossou aqui o nosso caldo, nossa primeira camada. E aí você vai precisar de um recipiente, de preferência de vidro. E aí você pode acrescentar essa primeira camada, a nossa pasta, dentro do recipiente, tá certo? Aí você espalha direitinho para ela ficar bem bonitinha na nossa forma, tá bom? E aí o próximo ingrediente, pessoal, ele é meio que opcional também. Se você quiser, você não precisa colocar, se você não quiser. Eu coloco biscoito maisena, porque esse biscoito aqui, eu acho que ele fica legal no final. Eu tenho outras receitas que eu faço com esse mesmo processo aqui no canal, e eu gosto muito do resultado, entendeu? Então, coloca por cima assim uma camada de biscoito maisena, ainda fazendo parte da nossa primeira camada, tá certo? Que aí fica bem mais bonito, bem mais saboroso também no final. Pronto, a primeira camada está pronta. Agora vamos passar para a nossa segunda camada. Vamos voltar novamente no fogo com a panela. E aí nós vamos acrescentar também duas xícaras de leite, ok? Mesmo processo do começo, duas xícaras de leite, e aí você deixa um pouquinho sobrando, joga duas colheres de amido de milho, para não ficar bolota. Deixa eu jogar aqui, só um momento. Pronto, joga aqui duas colheres de amido de milho, dá uma mexidinha, certo galera? De leve. E aí nós vamos jogar essas duas xícaras de leite integral, tá certo? Que nós vamos fazer a nossa segunda camada, ela vai ser de chocolate. Então, é basicamente isso. O leite, e aí nós vamos acrescentar também o chocolate e o açúcar, tá certo? Então, já coloquei o leite aqui, vamos colocar aqui o chocolate. 4 colheres de chocolate e o açúcar. Eu coloquei aqui meia xícara de açúcar. Basicamente umas 100 gramas, ou menos, se você quiser, tá bom? Isso é opcional também, a quantidade de açúcar. Só cuidado para não ficar muito doce no final. E aí você mexe, 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 sem parar, até que engrosse também a nossa pasta de chocolate, tá bom? E olha aí qual é o ponto, galera. Ela tem que ficar assim, ó, engrossar. Depois que ela já engrossar, que ela já estiver bem mais consistente, aí nós vamos poder adicionar essa segunda camada na nossa forma, tá bom? Segunda camada é basicamente isso. Todas as camadas são fáceis, galera. São 3, 2 ingredientes, e aí não tem segredo. Então não precisa deixar esfriar. Ela mesmo quente assim do fogo, você já pode pegar e jogar ela em cima do nosso... Do nosso marido gelado. Pode jogar o chocolate. Joga ele legal, e aí dá uma espalhadinha para ele ficar bem uniforme. Tá certo, galera? Dá uma espalhadinha para ele ficar bonito. Pronto. Agora nós podemos já passar para a nossa terceira camada. Para isso vamos precisar da ajuda da nossa batedeira. Vamos pegar dois cremes de leite gelados, que eu deixei na geladeira por mais de uma hora, tá bom? No congelador. Então tem que ser gelado. Cada caixinha dessa tem 200 gramas. Então totalizando 400 gramas de creme de leite. Jogue na batedeira. E jogue também uma xícara de açúcar. Ok, galera? Então vamos bater até que ele vire um creme. Tá bom, galera? E aí pode bater bastante. Se a sua batedeira for potente, pode colocar no máximo. Dá uma mexidinha até que ele dobre o tamanho do nosso creme de leite. Para poder ficar bem cremoso. Ok, galera? Então o meu aqui já dobrou o tamanho, olha só. Já é o suficiente. E eu posso já adicionar essa terceira camada em cima do chocolate. Muito bem, galera. É ideal que você siga essa ordem aqui, tá bom, galera? Se você quiser inverter as camadas, é porque esse creme de leite aqui no final, como ele vai ficar cremoso, se você tirar da geladeira ele pode derreter fácil, entendeu? Então se você alterar a ordem aqui das camadas, o resultado não pode ser tão legal no final. Mas pode ser que dê certo, deixa aí no comentário. Então pronto. Eu deixei aqui uma noite inteira na geladeira, no congelador. E olha só como ele já ficou bem consistente, galera. Eu vou cortar ele aqui para vocês verem como ele ficou. E aí eu vou até experimentar ele aqui, galera. Porque ele ficou show de bola, galera. Ficou mesmo. Foi uma das receitas sobremesas mais fáceis e mais deliciosas que eu fiz, galera. Me surpreendi, eu pensei que não ia ficar tão gostosa como ela ficou. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí as três camadas. Show de bola, não é, galera? Eu vou mostrar mais perto. Olha aí. Galera, pensa numa sobremesa deliciosa. Essa aí para vocês servirem aí para um convidado. É show de bola, galera. Show de bola mesmo. Muito deliciosa. Então, façam, galera, essa receita. Porque vocês não vão se arrepender. Tá bom? E todos os ingredientes vão estar na descrição. Então, se você gostou, deixa aquele like. Compartilha, galera, pelo WhatsApp. E aí não custa nada para os seus amigos também se beneficiar dessa receita. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Sai daqui.